A Luz na Escuridão Quanto vale o seu tempo? Você planejou alguma coisa para hoje? Você acredita em sorte e azar? Você entende o que acontece com a tua vida? Você entende o teu perfil? O teu comportamento? O que realmente você busca? É, você não está sozinho Você não é perfeito Porém, de alguma maneira Você busca a perfeição Busca se encontrar Mas, há uma luta a ser travada Diariamente Com o teu vigor e disposição E ainda vai entender que Não é tão simples Vai entender que tudo tem que ser conquistado Pelo esforço Tentativas Fracassos Vitórias E dedicação No teu meio de vida Certamente Você tem um sonho para realizar Você tem o desejo De não ficar parado Isso Não é milagre Porém, é o que move você Para avançar E você sabe o que fazer Não ficar parado no tempo Nisto Consiste Não é considerado sorte E nem azar Lógico Com o objetivo Atingirá as coisas Que pensa Sente E age Onde tudo Tem uma causa E consequência Tudo o que acontece Depende de sua vontade interna E intensidade Ou seja Quanto mais focado Mais as coisas Tendem a acontecerem Do jeito que planejou Meditou Focou E concentrou Você é guerreiro Ou Você é guerreira Você é o próprio mistério A ser desvendado Posso dizer Aventure-se E está aí O sucesso Da sua vida Com toda Integridade Você tem Todas as respostas Você não precisa De seitas Palavras Infundadas Falácias Você Às vezes Pode ter medo O medo é natural Mas Você não pode Ficar no vazio Do medo Senão Você enfraquece Então Cuide-se Oriente-se Não há início E não há chegada O que existe É só o caminho A razão A emoção São Tônicos Quanto mais Equilibrados E harmonizados Assim Você define O que busca Assim Você realiza O teu sonho O certo É ser feliz Ter vida Saudável E abundante Portanto Ame Cultive O amor Vivencia Cada momento Cada situação E cada circunstância Com propriedade De ser Não é discurso Melhor E seja feliz Com as tuas escolhas Você é especial E vá em frente A luz na escuridão Não é chorar Em qualquer canto Por qualquer motivo Mas chorar De emoção Não de tristeza Chorar Para aliviar Às vezes Gostamos De quem não gosta Da gente Às vezes Trabalhamos Por quem não dá valor Às vezes Deparamos Com supostos amigos Que não são amigos Às vezes Pessoas Pregam A verdade Porém Age Com falsidade Enriquecendo Com os bens Materiais E falam Sobre bens Espirituais Às vezes Não querem Enxergar O óbvio Às vezes Não damos Crédito Para o que Sentimos E não damos Crédito Para quem merece Uns dizem Deixe o tempo Tomar conta Que é o melhor Remédio Outros dizem Abandone o ego Ainda outros Comentam Abandone O negativismo E outros falam Faça diferente Haja diferente Mas não deixe De ser Quem você é Então Vai a dica Primeiro Não existe Atalho Seja Sempre Você Independente Da circunstância Independente Do local Segundo Você não é obrigado A concordar Com tudo Aceitar Tudo Neste caso O bom senso É fundamental Terceiro Saber dizer Sim Ou não Sem medo De errar Quarto Se não der certo Se não der certo Mude E reinvente Quinto Afaste De coisas Ruins Afaste De pessoas Tóxicas Sexto Ódio Raiva Tristeza Passado Não deve fazer Parte Da sua vida Presente Vive-o Agora Com harmonia E responsabilidade Com o teu ser E com o teu próximo Sétimo Fique perto De pessoas Que te valorizam Que agregam Alguma coisa Em tua vida Oitavo Não tenha culpa Não sinta culpado Pelas coisas Que não deram certo Siga em frente Nono Não competir Com ninguém Décimo Não vibre Na mesma energia Que o outro Dispõe Se for ruim Não abaixa O nível Décimo Primeiro Fofoca Intrigas Nunca levam Para nenhum lugar Só traz Transtorno Então Se deseja Alcançar O sucesso Na vida Tenha dose De ânimo E humildade Décimo Segundo Não seja Convencido Décimo Terceiro Nunca deixe De amar Nunca deixe De sonhar Décimo Quarto Elimine O preconceito Não seja Intolerante Tenha paz E dignidade Décimo Décimo Quinto Aprenda a resolver Os teus problemas E não fugir deles Décimo Sexto Não culpa Ninguém Pelos teus erros Décimo Sétimo Sétimo Tenha gratidão Décimo Oitavo Nem tudo O que acontece É do nosso jeito Não queira controlar tudo Décimo Nono Relação Não deve haver desconfiança E sim Confiança Vigésimo Vigésimo Ninguém É dono Da verdade Não precisa Impor Ficar falando Toda hora Como o dono Da razão Tenha simpatia E equilíbrio Vigésimo Primeiro Aprenda a ouvir mais Faça o trabalho E equipe E haja com Conteúdo emocional Com toda a sua Honestidade De ser Aprenda a ouvir mais